Tem alguém falando mal de você? Espalhando boatos ou mentiras? Meu nome é Láucia e hoje falaremos sobre calúnia, injúria e difamação. Os crimes contra a honra são aqueles que ferem os atributos morais, físicos e intelectuais de uma pessoa. Calúnia, artigo 138 do Código Penal. É quando alguém atribui a você um fato descrito como crime. Por exemplo, você trabalha num apartamento e ao descer na portaria, você escuta a vizinha divulgando que você andou furtando as coisas do apartamento onde você trabalha. Isso não é verdade. E isto é uma calúnia. A calúnia pode servir para qualquer outro crime. Por exemplo, falsidade ideológica, falsificação de documentos, abandono de idoso, abandono de incapaz. A difamação está capitulada no artigo 139 do CPF, do Código Penal. É quando alguém imputa a você um fato ofensivo. O que quer dizer isso? Você foi à festa dos seus colegas de trabalho no final do mês. Aquela confraternização. Chegando lá, fulano fala para ciclano, Mário é gay e todos começam a debochar e aquilo vai denegrir a sua imagem, a sua conduta, ainda mais num lugar de trabalho. E ressaltar o seguinte, sendo você ou não gay ou lésbica, isso é uma questão de foro íntimo. Você faz da sua vida o que quiser. Você que manda na sua vida. Portanto, ninguém tem que falar de você. Portanto, isso é difamação. Além disso, você está num churrasco de família, seus familiares lhe estão comentando que você tem um amante. Você recebe presentes e agrados. Isto é difamação. Por quê? Mesmo que o adultério não seja mais crime, eles estão ofendendo a sua honra, a sua conduta como mãe e dona de casa. A injúria, artigo 140 do Código Penal, é quando alguém atribui a você uma qualidade ofensiva. fulano é ladrão, fulano é espertinho, fica se apropriando das coisas dos outros. Muito isso acontece na relação de casal. O marido, para ofendê-la, diz, ah, você é uma louca, uma desequilibrada, você é agressiva, você precisa ir ao psiquiatra, você é uma doente. E isso tudo é injúria. Os crimes de calúnia, injúria e difamação são questões privadas. E, portanto, você precisa ir fazer o boletim de ocorrência e lá mesmo, na delegacia, eles já vão fazer o pedido que vai encaminhar diretamente para o Juizado Especial Criminal. Vai ser marcada a audiência, mas, independente disso, você vai ter que instruir esse processo. O BO só vai instaurar a questão, a ação, mas, quem vai tomar as devidas providências será você. Você vai ter que reunir provas, e-mails, gravações, testemunhas, se houver o seu processo, como já havia falado, vai direto para o GCRIM, Juizado Especial Criminal. Mas, é bom que você constitua um advogado ou procure a Defensoria Pública, porque, tendo um advogado ou um defensor público, você pode pedir danos morais em valores pecuniários, na própria audiência, sem precisar entrar com uma ação de responsabilidade civil. Vale ressaltar que a questão da calúnia, injúria e difamação é uma coisa que, muitas vezes, você pode carregar por toda a vida. Portanto, você tem que ver se vale a pena você ingressar em juízo. Se for uma questão familiar do seu esposo te injuriando, te defamando, te caluniando, vale a pena, porque você pode usar uma ação de família. Se for no trabalho, cabe também, porque é desagradável você ser difamado, injuriado ou caluniado em um ambiente de trabalho e na faculdade da mesma forma. Agora, questões de vizinhança, tem que se ter muito cuidado, porque, muitas vezes, você quer que um vizinho testemunhe a seu favor e isso não acontece. E isso pode causar danos futuros. Você gostou? Curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal e mande suas dúvidas para o Facebook. Obrigada!